Olá, sejam bem-vindos à Monitoria de Cálculo II do Lapep IV da Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Pará. Eu sou o monitor Felipe Quaresma e, além de mim, temos como monitor o dissente Wallace Júnior. Esse laboratório é coordenado pelo professor doutor João Rodrigues e pelas professoras doutoras Amanda Correia e Tânia Valdívia. E hoje, iremos resolver um exercício envolvendo integração por frações parciais com o auxílio do Teorema Fundamental do Cálculo. A princípio, antes de resolvermos o exercício envolvendo integração por frações parciais com o apoio do Teorema Fundamental do Cálculo, lembremos que O Teorema Fundamental do Cálculo nos diz que se f for integrável no intervalo fechado a b e se f maiúsculo for uma primitiva de f no intervalo fechado a b Então, a integral definida de a até b de f de x, dx é igual à primitiva aplicada no limite superior de integração menos a primitiva aplicada no limite inferior de integração E iremos identificar essa diferença dessa forma E para calcular integrais de funções racionais desse tipo com alfa e beta reais, iremos utilizar o seguinte teorema Sejam alfa, beta, m e n reais dados com alfa diferente de beta Então, existem constantes a e b tais que esses dois itens são válidos Ou seja, dadas as frações desse ou desse tipo podemos reescrevê-las dessas formas Relembrado esses fatos, vamos ao estudo do exercício O nosso exercício diz assim Calcule a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x² menos 4 dx Para resolvermos esse exercício percebemos, inicialmente que não conseguimos resolvê-lo diretamente por mudança de variável ou ainda por partes Neste caso, nosso objetivo é decompor esse integrando em uma soma de frações mais simples chamadas de frações parciais e, em seguida, integrá-las Assim, para que o integrando da nossa questão se assemelhe ao integrando do teorema anterior isto é, essa razão temos que reescrever o nosso denominador isto é, x² menos 4 sendo que o número 1 está cumprindo o papel do polinômio P de x Logo, notamos que x² menos 4 é igual a x² menos 2² que é igual ao produto entre x menos 2 e x mais 2 ou ainda é igual ao produto entre x menos 2 e x menos menos 2 pois, a diferença de 2², neste caso, a e b é igual ao produto entre a menos b e a mais b Desse modo, recaímos no item A do teorema anterior e por esse teorema existem constantes a e b tais que 1 sobre x² menos 4 é igual a a sobre x menos 2 mais b sobre x menos menos 2 ou, simplesmente, b sobre x mais 2 Agora, nosso objetivo é determinar as constantes a e b Para isso, efetuando o cálculo do MMC nessa igualdade, temos que 1 sobre x² menos 4 é igual a a vezes x mais 2 mais b vezes x menos 2 sobre o produto entre x menos 2 e x mais 2 E para que essa igualdade seja verdadeira os numeradores devem ser iguais Logo, para todo x real, devemos ter 1 igual a a vezes x mais 2 mais b vezes x menos 2 Aplicando a propriedade distributiva nesses dois termos, ficamos com 1 igual a a vezes x mais 2a mais b vezes x menos 2b E agrupando os termos que possuem a variável x e as constantes, resulta em 1 igual a a mais b vezes x mais 2a menos 2b Agora, note que podemos escrever 1 como 0 vezes a variável x mais 1 Desse modo, como dois polinômios são iguais se e somente se os coeficientes dos termos de mesma potência são iguais Nós temos o seguinte sistema de equações Pois a mais b e 0 são os coeficientes de x elevado a 1 E 2a menos 2b e 1 são os coeficientes de x elevado a 0 que omitimos neste caso Da primeira linha do sistema anterior temos que a é igual a menos b E substituindo esse resultado nessa segunda igualdade do sistema tem-se que 2 vezes menos b menos 2b é igual a 1 Ou ainda, menos 2b menos 2b é igual a 1 E realizando essa soma, ficamos com menos 4b igual a 1 Logo, b é igual a menos 1 quarto E como a é igual a menos b e b é igual a menos 1 quarto Então, a é igual a 1 quarto Logo, 1 sobre x ao quadrado menos 4 é igual a 1 sobre 4 vezes x menos 2 menos 1 sobre 4 vezes x mais 2 pois, como calculamos, a é igual a 1 quarto e b é igual a menos 1 quarto Assim, temos que a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x ao quadrado menos 4 dx e como a integral da soma é a soma das integrais ficamos com a soma entre as integrais definidas de 0 a 1 de 1 sobre 4 vezes x menos 2 dx e menos 1 sobre 4 vezes x mais 2 dx E como 1 quarto e menos 1 quarto são constantes podemos extraí-los da integral e, pondo 1 quarto em evidência, ficamos com 1 quarto vezes a diferença entre as integrais definidas de 0 a 1 de 1 sobre x menos 2 dx e 1 sobre x mais 2 dx Agora, iremos calcular as integrais definidas de 0 a 1 de 1 sobre x menos 2 dx e 1 sobre x mais 2 dx Inicialmente, observamos que nessa função racional o numerador é justamente a derivada do denominador Logo, podemos aplicar um método de mudança de variável nessa integral para recair em uma integral mais simples de resolução Assim, fazendo u igual a x menos 2 segue que du é igual a dx Além disso, observe que para x igual a 0 e x igual a 1 temos, respectivamente, u igual a menos 2 e u igual a menos 1 Dessa maneira, a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x menos 2 dx é igual à integral definida de menos 2 a menos 1 de 1 sobre u du E de imediato, sabemos que a integral de 1 sobre u du é igual ao log neperiano do módulo de u Assim, ficamos com a diferença entre o log neperiano do módulo de menos 1 e o log neperiano do módulo de menos 2 Ou ainda, log neperiano de 1 menos log neperiano de 2 Ou seja, como log neperiano de 1 é igual a 0 concluímos que a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x menos 2 dx é igual a menos log neperiano de 2 Agora, iremos aplicar novamente o método de mudança de variável mas nessa integral Pois, como no caso anterior, a derivada do denominador é justamente o que temos no numerador Assim, fazendo u igual a x mais 2 segue que du é igual a dx Ademais, note que para x igual a 0 e x igual a 1 temos, respectivamente, u igual a 2 e u igual a 3 Dessa forma, a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x mais 2 dx é igual à integral definida de 2 a 3 de 1 sobre u du E novamente, sabemos que a integral de 1 sobre u du é igual ao log neperiano do módulo de u Assim, ficamos com a diferença entre o log neperiano do módulo de 3 e o log neperiano do módulo de 2 Isto é, a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x mais 2 dx é igual a log neperiano de 3 menos log neperiano de 2 Então, de 1 e 2 que foram os resultados que obtivemos anteriormente temos que 1 quarto vezes a diferença entre as integrais definidas de 0 a 1 de 1 sobre x menos 2 dx e 1 sobre x mais 2 dx é igual a 1 quarto vezes menos log neperiano de 2 menos a diferença entre o log neperiano de 3 e o log neperiano de 2 E realizando essa distributividade ficamos com 1 quarto vezes menos log neperiano de 2 menos log neperiano de 3 mais log neperiano de 2 E como log neperiano de 2 e menos log neperiano de 2 são simétricos ficamos com 1 quarto vezes menos log neperiano de 3 Portanto, a integral definida de 0 a 1 de 1 sobre x ao quadrado menos 4 dx é igual a menos log neperiano de 3 sobre 4 Então, esse foi o exercício envolvendo integração por frações parciais e o teorema fundamental do cálculo Bons estudos e até logo!